Oi pessoal, estou aqui ensinando a Eduarda Luila a dirigir. Agora vai! Ensinando a roda dura, roda dura demais. Não é fácil sinal difícil. Ele acha que eu vou prender no primeiro dia, gente. Presta atenção aí. Vai devagar. Galera não, vai devagar. Estão aqui ensinando a Eduarda Luila a dirigir, parte 1. Galera aí, descrama. Tá rindo de milha aí. Tchau, gente.